Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bersot e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências E o vídeo de hoje, gente, é a última fase da mudança Sim, ela deu certo, ela aconteceu, eu estou aqui do futuro, até de cabelo curto já, porque passou algum tempo Mas como prometido, eu tô aqui pra compartilhar tudo com vocês Na primeira parte do vídeo, eu vou compartilhar com vocês a última fase da limpeza Nessa última fase da limpeza, eu não sou boba nem nada, recrutei mais gente Então participaram da limpeza Eu, o Rodrigo, que é meu esposo, pra quem não sabe A minha tia Jane, que é fera na limpeza, ela tá sempre pronta pra ajudar todo mundo A Alessandra, que trabalha aqui na minha casa E mais duas pessoas Então, porque eu consegui essa equipe grande, que pra mim isso, gente, foi uma equipe gigantesca Foi por esse motivo que eu consegui terminar a limpeza E aí, no dia seguinte, que eu também vou compartilhar com vocês Eu dei início ao processo da mudança Que aí, nós encaixotamos tudo E eu quero que você fique aqui até o final do vídeo E ouça a história que a minha mãe vai contar Gente, eu tenho, assim, uma ponderação pra fazer Eu acho que as mães de antigamente eram muito mais correta que a gente Porque, assim, passar pelo que minha mãe passou E ficou viva, e deu tudo certo Eu não sei se eu ia dar conta, não Se eu já tava descabelada na minha situação, na dela, gente Eu ia tá maluca Maluca, maluca, maluca Talvez ela até tenha ficado meio maluca Mas com o tempo é normal A gente vai apagando e diminuindo o nosso sofrimento Talvez tenha isso Mas comenta pra mim Você acha que as mães de hoje são mais nutelinhas Mais fresquinhas que as mães de antigamente Porque eu acho, gente Eu acho Eu não acho Eu tenho certeza Porque como que aquelas mulheres faziam, gente? Elas cuidavam de tudo, davam conta de tudo Enfim, a gente pode conversar sobre esse assunto em um próximo vídeo Porque hoje o tema é, assim, exclusivo da mudança Mas eu espero que você goste de acompanhar mais esse vídeo aqui no meu canal Antes de vir pra obra e começar toda a limpeza Gente, sempre tem um momento com o Luiz Então eu brinquei com ele no tapetinho Vocês estão vendo aí essa imagem Aí eu preparei todo o kit mudança dele E levei ele pra quem cuidar, gente? Pra minha mãe Pra minha mãe, minha irmã Elas ficaram lá cuidando dele Enquanto a gente limpava aqui a casa Mas é isso Aproveitem o vídeo E o vídeo de hoje é a continuação da limpeza na obra Vocês viram a gente limpando o andar de cima E hoje a gente tá aqui no andar de baixo Acabando de colocar a geladeira no lugar Ela não está funcionando O que que falta, amor? Tem que instalar o filtro É A energia Faltam os aparelhos aqui E nivelar Aí esse aqui a gente instalou A gente deu maior trabalheira Eu devia ter filmado O Rodrigo teve que desgastar aqui uma beiradinha Pra conseguir encaixar Senão a gente ia ter que esperar o marceneiro Final de janeiro Mas aí deu tudo certo Tá tudo instalado Esse aqui a gente já pode usar Tudo com marca de dedos Tem que limpar Tem que limpar ainda Agora a gente tá limpando A lavanderia A lavanderia não pode fazer A lavanderia tá limpa A gente só vai limpar Ainda falta coisa dos móveis Acabamento, iluminação É Mas, gente A obra não termina A gente só tá invadindo Que a gente cansou de morar no apartamento Entendeu? Aí vamos limpar o chão Colocar a máquina de lavar Que tá ali na sala Já limpamos o vidro Agora vamos limpar o chão da cozinha Tá andando, gente Mas a gente tá aqui Desde as oito da manhã Gente, meu cooktop Olha que beleza Pra limpar isso aqui Só passar um paninho Se eu sei usar isso aqui ainda, gente Não sei Vou ter que aprender, né? Mas rapidinho a gente aprende É isso Agora eu tô enchendo um balde aqui Que eu vou começar a limpar o chão da cozinha Por um produto que meu marido comprou Que é porreta Mentira Isso aqui, né? Menina que o bicho faz milagre O meu marido agora foi guardar Colocar a máquina de lavar no lugar E ela não passou por essa porta, né? Aí eu falei pra ele Então leva, ué Vamos levar A dele Ai, mas é muito pesada A gente não vai aguentar Vou ter que chamar um zom Pra ajudar Daí eu falei Que chão? Chamar um zom A gente carrega Aí tinha um moço aqui ajudando a gente Chamei ele O meu marido Falei aqui o zom Aí, gente Olha lá Conseguiram Entrou pela porta lateral Tudo resolvido, gente Basta querer Se você quiser Você resolve o problema Chamei os homens Vai de novo aqui Ai, que medo Sim Vai, papo Vai, vai Baixa do lado Só segura ela aí Baixa Toma ela pro teu lado Gente, que difícil Gente, tô falecida Por que que eu não tenho vergonha De aparecer assim? No caso, eu tô falecida Aqui, ó Morreu Gente, a mãe morreu Tá deitada no chão Porque não aguenta mais Mas tá ficando tudo limpo Gente, não tem serviço E o serviço não termina Tá lá, tia Jane Ó, vou mostrar pra vocês Tá acabando, tia? Tô sendo explorada aqui, gente Segunda vez que a gente filma Que você fala isso As pessoas vão acreditar Não tem horário de descanso Não tem almoço, né Não tem nada De pé Não tem nem lugar pra cantar O dia de encaixotar Chegou É hoje Eu quero ver Se você vai chegar Até o final desse vídeo E vai ver o perrengue Que foi a minha janta, gente Porque a minha janta Não foi fácil E lembra Se você tá curtindo esse vídeo Se você tá gostando Se é a primeira vez Que você tá aqui no canal Não deixe de se inscrever Deixar o seu like E participar Porque é só aqui nos comentários Que eu vou te conhecer melhor E é sempre um prazer muito grande Conhecer você Que tá aqui assistindo o meu canal Lembrando que nós já passamos Dos 15 mil inscritos Então eu quero agradecer Mais uma vez A companhia de todos vocês Aproveitem o vídeo Tô aqui fazendo a limpa, né Chegou a parte do direito Gente do céu Vou mostrar como eu sou Como eu sou não, né Eu era Na verdade eu sou agora Só que de outros assuntos Estudiosa Dá uma olhada nisso Isso que eu tenho dó De me desfazer Filma meu Godimek Pensa se eu não era uma pessoa Olha isso Gente Isso Não tá tudo desatualizado? Tá tudo desatualizado Mas isso aqui Foi tanto tempo Tanto investimento Olha É o negócio inteiro Tá desse jeito Me dá uma dor no coração Jogar isso fora Será que eu tenho jogos? Tipo, queria guardar De recordação Guarda Das poucas coisas Guarda só isso aí Ai, meu O que eu vou guardar isso? Então joga fora Ai Vou filmar Ai, daí eu guardo no vídeo Gente, olha O livro inteiro Inteiro Tudo assim E o problema dos livros de direito O Dom entrou dentro do armário Vocês aí, cachorro É casinha, Dom? Dom, eu tenho que tirar os livros daí, meu filho E não foi ensaiado Não foi Você viu ele entrando? Não Queria ter filmado Olha as apostilas Quantas vezes eu estudei tudo isso? Jesus Isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui eu tenho até ranço de ver Gente, achei um livro super moderno aqui que o Rodrigo tem quando ele foi morar sozinho Olha ele, ó Cozinhando com micro-ondas Eu não sei como é que veio parar isso no micro-ondas Ah, deve ser herança de alguma ex-namorada Olha que página novinha Novinha, amor Vamos guardar no vídeo 94, você nasceu em 90 Eu tinha 4 anos 4 anos Ó, as receitas Porque você não vai numa janta pra gente hoje no micro Olha, eu e o Rodrigo, atletas A gente vai voltar correndo Ó Olha o contador de lápis Esse é legal Esse é legal Ó, esse aqui a gente correu nas cataratas O que eu tô fazendo agora? Eu vou fazer uma mala pro Luiz Uma pra mim, uma pro Rodrigo Com as coisas que a gente vai precisar pelos próximos dias Porque lá na Casa Nova a gente não vai conseguir organizar tudo em um dia só Então eu vou separar assim roupas pro Luiz pra alguns dias E paninho, tudo que ele precisa pra alguns dias Até eu ter tempo de organizar tudo E é isso que eu tô fazendo Vou compartilhar com vocês Ah, aproveitar e falar isso Minha sogra me deu essas calças aqui Gente, isso aqui pra dormir é uma beleza E é fácil de colocar Não aperta a criança Eu amei essas aqui que ela me deu Ela deu várias iguais Ele fica parecendo um cebolinho Parece que tá todo dia com a mesma roupa E essas aqui que não servem mais também Olha que coisinha pequenininha Não servem mais Ele tá... não sei se vocês escutaram Ele fazendo... Tem a Aline, a Santa Aline E tá lá cuidando dele Pra que a gente consiga fazer a mudança Porque se não tiver ninguém olhando ele Não dá certo Agora eu vou colocar numa caixa Dessas que eu tenho As roupas do Luiz que já estão limpas E que eu vou precisar mais rápido lá na casa nova Olha isso aqui Minha amiga deu Olha que fofura Já pensou ele aqui? Ai meu Deus, eu não vou dar conta não Onde está o Luiz? No meio de toda essa bagunça Aqui não me filma Quero os meus direitos O escritório tá todo embalado, gente Tudo isso já foi pra caixa E agora minha prima chegou aqui E ela está me ajudando Gente, e minha mãe vai vir também Porque segundo a Letícia Vai ser amanhã Eu vou estar embalando ainda Então, ainda falta muita coisa O Luiz segue pleno No colinho mais confortável que ele arrumou Aqui temos reforço da Letícia Que é minha prima E da minha mãe Olha o Luiz, tá ali ó No colo da Aline Aline é anjo que tá cuidando do Luiz Pra mudança acontecer Que isso, quem? Graças a Deus É um happy birthday Sabe? Pode pôr nessa caixinha? Pode Então graças a Deus Eu não montei a minha árvore de Natal esse ano Então eu estou poupando um trabalho Só vou cortar essa aqui dentro E já vou partir para o próximo item Vai, Fih Estou trabalhando, gente A minha mãe acha que eu não trabalho Vai Fica só se enrolando aí, blogueirando Depois as pessoas... Você acredita que eu postei? Fica só de blogueirar Eu postei no meu Instagram Aliás, se você não me segue no Instagram Você deveria me seguir E lá as coisas acontecem antes Aí uma moça... A Cris Cris, se você está assistindo Um beijo pra você Ela já mandou Lívia, grava tudo pra nós Daí eu falei Eu tô gravando Daí eu olhei a foto da câmera pra ela Tá vendo, né? Tô filmando, gente E aí a minha família fica me julgando Só na blogueiragem Logueiragem, filha Minhas amigas Do meu filho Ai, ai Gostoso mudar, né, gente? Olha a delícia Olha a delícia Pensa eu fazer isso três vezes Deixa eu contar isso Gente, deixa eu contar essa Eu tenho ajuda, né? Meu marido A Aline tá cuidando do Luiz A minha prima tá aqui A minha mãe fez um monte de mudança Comigo pequenininha Com dois aninhos Mas a pior mudança que ela fez Eu não lembro, mas ela conta Eu devia ter três anos Quase três Ai, tipo, dois anos e pouco Quase três E a minha mãe tava grávida De quantos meses? Sete meses Sete meses Um barrigão desse tamanho Foz do Iguaçu No verão E assim Ela e o meu pai trabalhando Meu pai trabalhava Dormia no hospital direto Não tinha tempo de ficar em casa Ela também trabalhava o dia inteiro Com duas filhas pequenas E assim, sem ajuda, gente Pensa Como que você sobreviveu? Não sei A Alô não veio te ajudar? Deus ajuda Não Não? Na primeira mudança, sim Mas nas outras, de conversão Por que que ela não veio? Você não pediu? Ela também trabalhava, né? Ela também trabalhava, né? Ela também trabalhava, né? Ela também trabalhava, né? Hummm Isso que já era, sei lá, quantas mudanças já tinha feito Foram três em um ano só Três? Três Em um ano? Em um ano? Em um ano Por que você estivesse grávida? Grávida Três Grávida Grávida Rodrigo Tá escutando? Porque as três mudanças que minha mãe fez, ela tava grávida Já pensou fazer três mudanças grávida? E eu fui atropelada A mudança tava toda... No meio desse caminho você foi atropelada? Tipo isso, não tinha os armários, não tavam na parede, tavam no chão Não Não quero E daí você colocou os armários sozinha, não é? Eu furei a parede, eu e menina Gente do céu Como que pode? Sim, grávida Grávida E aí eu fui atropelada Atropelada ainda O Luiz tá dormindo, né? Coloquei ele pra dormir, foi super difícil pra ele entrar no sono Porque foi muito barulho, muita agitação, muita gente Então o sono da criança fica todo bagunçado Aí eu coloquei o Luiz dormir e o Rodrigo saiu pra comprar um espetinho aqui do lado É nossa, a despedida do Joãozinho A gente sempre compra espetinho ali Aí ele voltou e falou Ué, você não colocou a mesa? Daí eu falei, colocar a mesa com o que, meu filho? Daí ele, é mesmo? Daí ele falou, ixi, mas eu trouxe mandioca Daí como que a gente vai comer? Daí eu falei, com a mão, tipo petisco Aí é o jeito que a gente vai ter que comer Com a mão Aí ele falou, mas não tem guardanapo? Daí eu falei, não Daí ele falou, com o que a gente vai limpar a mão? Com o papel higiênico Ai, senhor Que decadência Aí ele trouxe cerveja Ele falou, ai, mas vou ter que tomar na latinha Vai E a gente vai tomar feliz ainda Tomou, vamos ver se tá gelado Tá? Tá rasado Tá nada, tá uma delícia lá Mais um vídeo que eu estou extremamente acabada Porém, extremamente feliz Eu vou encerrar esse vídeo aqui Mas nós teremos a continuação Que é o próximo vídeo Que vai ser o dia, efetivamente, da mudança E o que aconteceu Eu não fiz o tour do apartamento, gente Vou fazer amanhã Vou fazer amanhã Vou fazer amanhã 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 não chegou Faz o tour do apartamento vazio Vou fazer o tour do apartamento vazio Pra guardar de recordação Ainda bem que eu tenho um monte de vídeo Que eu gravei aqui, né Não vai ficar de recordação Porque a gente viveu aqui quase durante 5 anos Muitas coisas boas aconteceram O Dom chegou A gente casou Veio morar aqui O Dom chegou Eu não morava, né? Ah, mas a gente arrumou o apartamento Pra morar junto Porque antes você não morava aqui Ah, não é É, você veio morar um pouquinho antes Porque a gente ia casar Mas a gente casou Veio morar aqui Aí no primeiro ano O Dom chegou A gente viajou Curtiu o apartamento Curtiu esse bairro Que a gente mora Que é um bairro bem gostoso Agora a gente vai morar Num outro bairro Eu espero que a gente Consiga se adaptar por lá Porque é bem diferente Bem mais longe daqui O condomínio é um bairro É, o condomínio praticamente é um bairro Mas eu digo que Eu fui muito feliz aqui Eu espero que eu consiga ser muito feliz Nessa casa nova Eu espero que você tenha gostado De acompanhar mais esse vídeo Te espero na próxima Tchau Tchau Tchau